Música Caírala Sanan Guzmão declara-lhe Hirakne, hafoem visita Monumento Win-Win, Cambodian. Monumento Win-Win, ca Monumento Badame, ne, localiza-lhe a are Choin-Chamvar, quase quilômetro da nulo, hoxe parte norte, hoxe cidade de Phnom Penh. No Monumento, ne, não dá fato histórico que o Museu no Turismo da Cambodiano-Syran, a tua prenda história resistência cambodian. Há foi visita Caírala Sanan Guzmão, haqueira que mensagem ida da nação de Chevenplá-Syran, ne, bê, foca ali, quando há processo haridame lhe húsi lhe alós. Me, a irrealistic understanding of the achievements of peace, true, forgiveness, and inclusion. Being Timor-Leste, a member of the G7+, I have the duty to convey to all conflict-affected countries to follow this historical lesson with confidence, courage, and determination. Many thanks for this opportunity to receive an impressive storytelling which will help, which I will keep in my heart and will transmit to other friendly countries that are dreaming of peace as a condition of their future development as human being. Many thanks for my heart. Monumento ne, ni as Metro Limanulu-Resinhat, ho de arquivo documento histórico Hotu-Rotu, kwanaba processo fununebe lidera, ho si liderança atual primeiro-ministro, Kambosa, hamuto co-general, ho soldado militar syrania luta, torretan independencia. Jimmy Fernandes, GMN. Música